Não, calma. Calma, calma. Ele tá avisando os caras lá. Ah, ele tá pesado aí, cara. Como é que a traseira dele tá? Tu avisa a GM de topo largo. Vou mandar a localização em tempo real. Toma um acompanhamento aqui. Segura. Boa, boa. Vai, vai, vai. Ele vai fugir. Volta, volta, volta. Volta, volta, volta. Passou a jogar, passou a jogar. Vai, vai. Ó, tamanho. Segura. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Tchau, tchau.